Só voamos, aí até então tamo com a Warner né, pretendemos ficar mais, se assim eles quiserem respeitar a nós, tô brincando que eles quiserem, o Cauê e o Bernardo tamo junto, é nóis, é, nossa os caras são, os caras são foda, os caras foda, é a Anitta de lá, já conversei com a Anitta carai, tem áudio com a Anitta aqui ó, faz um projeto lá em Colônia Anitta, que lá é Midas, onde ela passa a mão vira ouro, a Anitta é muito gente boa cara, você vai soltar um áudio da Anitta aí velho, soltar um áudiozinho dela, carai, mano eu vou te falar, ela falando da minha música lá, ela coloca sempre lá pros gringos ouvir, eu mandei pra um outro cara, conheci um menino ontem que é filho do dono de uma, da maior rádio daqui, aí dos Estados Unidos, aí eu falei, ai vou te mandar uma playlist de funk, olha aí que ele falou das minhas favoritas dele, da playlist, aí a playlist favorita é o Juliana, carai, que massa, cara, que doida, eu nunca pensei mano irmão, que massa, é loucura, é coisa de louco, pra mim é coisa de louco, a Anitta manda, perdeu o tempo dela, manda um áudio pra mim, velho, é foda, é foda, não, mas você tem potencial, que doida, irmão, que doida, e você já pensou tipo, igual você foi pra Bilbo, irmão, você tem que começar a fazer um tramo foda, né, velho, exatamente, cara, foi aí que eu percebi, depois que eu entrei pra Warner, que eu tinha que assinar mesmo com a Warner, porque a Warner, querendo ou não, é multinacional, né, vem dos Estados Unidos e tal, aí a gente tá num processo um pouco mais, é, irmão, é o Batman, parceiro, eles tem tudo, eles tem tudo, irmão, se tem um Batman na mão, tem um ouro, parceiro, isso que é isso.